O vídeo de hoje está incrível, uma decoração inspiradora em tons de preto e pink. Vamos conferir que tudo vem comigo logo depois da vinheta. Aniversário em dose dupla e as cores escolhidas foram preto e pink. Aqui, trabalhamos com o painel em preto com Happy Burger, que é um feliz aniversário para essas irmãs lindas que confiaram a nós este momento tão especial. O arco de balões desconstruído nessas cores, as faixas em tons de rosa, parabéns, diversas peças para os doces que irão receber delícias para abençoar e adoçar ainda mais este momento tão importante. Se você é decoradora, essas mesas cilindro são peças-chave, pois você consegue encapar de formas lindas e fazer com que fique mega elegante na sua festa. Trabalhamos com a outra mesa toda encapada em tons de rosa, o que deram um charme ainda mais especial. Você sabia que aqui no nosso canal existe uma playlist com muitas e muitas ideias para você? É isso mesmo, seja sempre muito bem-vindo! Fale de onde você está nos assistindo e inscreva-se no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo e valeu!